Reforma tributária e controle da taxa cambial. Esses são os dois principais desafios para o próximo governo brasileiro, de acordo com a professora Maria da Conceição Tavares. Ela participou de seminário nesta terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Durante o seminário Desenvolvimento Econômico Brasileiro, Evoluções e Desafios, a professora da Universidade de Campinas e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria da Conceição Tavares, destacou a recuperação da economia brasileira depois da crise iniciada em 2008, o crescimento do poder de compra da população e a geração de empregos. No entanto, ela afirmou que ainda há grandes desafios para o próximo governo. Um deles é uma reforma tributária profunda, com progressão de tributos. A carga tributária é muito alta. Se é muito alta não, é mal distribuída. Eles pagam pouco e a gente paga muito. E fica cheando como se fossem eles, os que estão pagando a carga tributária. Não estou pagando carga tributária nenhuma. Quem paga carga tributária é a classe média. Maria da Conceição Tavares também alertou para a necessidade da regulação da entrada de capitais e da taxa cambial. E pelo lado do balanço comercial, as importações estão crescendo desvairadamente. E apesar de que o nosso investimento está crescendo, a proporção de importações, de bens de capital, de automóveis, de eletroeletrônicos, é maior do que a produção interna. Isso é ruim, porque isso começa a estressar as cadeias produtivas e pode desindustrializar o país em setores importantes. Lá atrás, para o centro da agenda, é uma questão que de fato será decisiva para o nosso governo e para os demais países, que a evolução dessa guerra cambial está posta principalmente a relação entre China e Estados Unidos, que vem patrocinando cada um com seus instrumentos uma desvalorização da moeda que transfere um custo econômico muito grande para os demais países. Então, vamos lá.